Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins para mais um top vídeo aqui para vocês Nesse vídeo de hoje ele traz aqui uma top novidade para vocês que acompanham meu canal, certo? Tenho certeza que vocês aí vão gostar bastante do que tenho para trazer nesse vídeo Então não perca cada detalhe que tenho certeza que será de grande valia e também de ganhos Para vocês que irão assistir e acompanhar esse vídeo, beleza? Mas antes eu peço que por gentileza deixe o like, inscreva-se no canal Que isso é muito importante para o crescimento contínuo, beleza? E também siga minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, o Elbitcoins Também meu Twitter, tenho certeza que vocês aí além de seguirem, dar uma moral Mas também vão ter sinais, receber os sinais gratuitamente Que volta e meia eu venho postando lá no meu Instagram, nos meus stories Então siga lá que vai ser muito interessante para conhecimento de todos vocês Então sem mais delongas, vamos lá para a informação top demais desse vídeo, beleza? Vamos lá Essa criptomoeda é a Chain, né? Da Nen Está no ranking top 16 aqui no CoinMarketCap Custando no exato momento da gravação desse vídeo Custando aí 53 centavos de dólar, certo? Ela vai lançar aí uma criptomoeda, né? Digamos como se fosse um fork A famosa aí, por muito tempo, essa Nen, né? A Chain Foi lançada lá em 2015, salvo engano, foi isso mesmo? 2015 Não a criptomoeda nova, né? Para quem acompanha o trabalho aí Está nesse ramo há um bom tempo Sabe muito bem que ela é um meio, digamos que antiga Certo? Mas que é sim um projeto bem bacana Tem um supply aí abaixo de nove Praticamente nove bilhões, né? Praticamente nove bilhões de unidades E seu supply está 100% em circulação Certo? O que acontece? Vai ter um fork aí Dessa, digamos que um fork, né? É um lançamento de uma criptomoeda Embasada na sua tecnologia, né? De seus empreendimentos da Nen Que é essa Symbol Beleza? Olhe bem aqui Symbol From Nen Beleza? Que é o mesmo fabricante aí A tecnologia Digamos dos institutos Nen, né? Que criaram aí a Chain Beleza? E o que acontece? Essa criptomoeda Essa criptomoeda Quem adquire ela Até o dia Vou mostrar a vocês aqui Deixa só eu mostrar aqui a vocês Alguma coisa interessante Até o dia 15 de março Olha bem, viu? Até o dia 15 de março Vou traduzir a página Pra ficar melhor Pra o entendimento de todos vocês Até o dia 15 de março A Nen Está lançando a blockchain Um público A Symbol Até o dia 15 de março Quem criar o cadastro Quem tiver essas criptomoedas Essas criptomoedas da Chain Vocês terão um pra um Ou seja Se vocês tiverem aí 10 unidades da Chain Após o lançamento Vocês terão aí 10 unidades Da Symbol Beleza? Ou seja Se vocês tiverem aí 100 unidades Vocês terão 100 unidades É um pra um Pra ficar resumido aí Pra todos vocês Beleza Mas Pra quem ainda não sabe Como é que vocês conseguirão aí Conseguirão Obter Essas moedas Muito simples Muito simples Existem algumas exchanges Existem algumas exchanges Que vocês podem aí Tem um link De referência De bônus Aí vocês criam o cadastro Utilizando meu link De referência na Gate Que é uma das top 20 Maiores exchanges do mundo Beleza? E também Pra quem não tem o cadastro Na Binance Beleza? Na Binance E todas elas Que vocês fazem o cadastro Utilizando qualquer uma delas aqui Vocês terão aí Bônus Em cada operação Aqui na Gate Salve engano São 10% de bônus De operações Aqui na Binance São 5% Beleza? Vamos lá O que acontece? Olhe bem As bolsas Ele quer dizer que as exchanges Que anunciaram A adesão Da list De listar A XYM Que é a Symbol A sigla dela Beleza? Quais são elas? Essa New Capital Essa Light Token E várias outras aqui Grandes mesmo Eu conheço Tem a Gate E a Poloniex Certo? Reparem que eu já falei Sobre a Gate Que o link está na descrição Já estão confirmadas Essas aqui Já estão confirmadas Que vai ter listadas Nesses exchanges Essa criptomoeda E suporte Dessa XYM Beleza? A Symbol E bolsas Que anunciaram A ativação Mas ainda não listaram Dentre elas está a Binance OkX E várias e várias outras aí Ruby Global Enfim Praticamente quase todas Mas um detalhe Que não Eles não anunciaram Não confirmaram Essa Listar Essa criptomoeda Nessas exchanges Então Eu como sou uma pessoa Gosto mais De garantir Então eu irei Comprar Aqui na Gate Beleza? Irei comprar Aqui na Gate A Gate É muito bacana Também Tem uma grande diversidade De criptomoedas Para quem acompanha Meu canal Sabe muito bem Que recentemente Quem acompanhou Quem entrou Quando eu fiz o vídeo Ganhou uma boa grana Em menos de 12 horas Na Dodo Que já tinha na Gate E foi listada Na Binance Então eu comprei Na Gate No dia seguinte Quando foi listado Na Binance Faturamos uma boa grana Justamente Porque tem Muitas criptomoedas Que não está listada Na Binance Mas tem na Gate E quando é listada Na Binance Quem já comprou De forma antecipada Em outras exchanges Obviamente Tem uma grande lucratividade Como foi o caso Das pessoas que acompanharam Esse vídeo Que eu fiz Beleza? Então Eu particularmente Irei comprar Na Gate Certo? Você pode comprar Qualquer quantia Fica à vontade E após a listagem No dia 15 De Março Vocês terão aí Vocês terão aí Um para um De criptomoedas Isso daí Eu creio que vocês já entenderam Muito bem O que eu quis passar Mas deixa eu passar Mais informações aqui Para vocês Para ficar mais bem detalhado Olha bem Quem quiser ler É só clicar No simbolplataforma.com Beleza? E ler aí Na íntegra Beleza? Quem quiser o link Eu posso passar também Eu não posso colocar Na descrição do vídeo não Porque o Youtube Não gosta muito Eu coloco na descrição Beleza? Então Se as criptomoedas Querem valorizar Melhor ainda De certa forma Vai ter Isso daqui Vai ter uma Uma forte alta Eu acredito Na própria NEM Da Shen Na criptomoeda Shen Porque se as pessoas Vão comprar Uma criptomoeda Para fazer Ter Ela como base Para lançar Uma outra criptomoeda E você ganhar De um para um Então obviamente Vai ter o que? Compras Se vai ter essas compras Vai aumentar o preço Da Shen Eu creio que isso vai acontecer Porque se vai entrar Pessoas comprando Essa criptomoeda Visando a lucratividade Até o dia 15 de março Para obter Essas recompensas Então Eu creio Que isso é Lógica Que você vai ganhar Uma boa lucratividade Não somente Nas criptomoedas Que vocês terão Como também Por unidade Da Shen Que vai alavancar Bastante Tendo em vista Que vai ter muitos Compradores aí Querendo ganhar Essas criptomoedas Digamos que de graça Digamos que de graça Beleza? Então é basicamente Isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe o like Dúvidas, críticas Ou sugestões Deixem abaixo Olha bem aqui É em 15 de março Então logo após O evento Aí vocês receberão Suas recompensas Provavelmente As recompensas Serão de forma automática Após finalizar o evento Provavelmente No dia 15 mesmo Dia 16 Que eles darão As recompensas De acordo Com As suas criptomoedas Não pode comprar No dia 15 Compra até o dia 14 Para garantir Eu vou comprar agora No exato momento De gravação desse vídeo Dia 27 de fevereiro Eu vi essa notícia Então Irei comprar agora Até porque Eu creio Que vai ter Uma grande alavancagem No preço também Da Shen Beleza? Então basicamente É isso meus amigos Seguem todos com Deus Deixa o like Estudia VIP Por mês Uma mixaria Também 30% De desconto Meus grupos Vip De sinais É um dos grupos Mais procurados Do Brasil Justamente Pela alta lucratividade E assertividade Nós temos Dois grupos Vips Um com alavancagem Que é o mais procurado Link na descrição O grupo com alavancagem E o sem alavancagem Beleza? Então vamos para cima Deixe um like Por gentileza Inscreva-se no canal Praticamente todos os dias Às 19 horas Eu faço live Aqui no canal Então ative o sininho Para receber as notificações Tenho certeza Será de grande valia Para grande conhecimento De todos vocês Beleza? Então muito obrigado Mais uma vez Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E é como sempre falo Né pessoal Se você tem dinheiro Mas não sabe em quem investir Eu tenho a solução